Olha lá gente, o carro do fumacê tá vindo, olha que interessante gente, aqui tem carro do fumacê Gente, é uma coisa muito engraçada, eu não imagino a pista ir até aqui nos Estados Unidos não Deixa eu vir mais pra cá, fala com a Maria que tá na porta, vai pra ver, filha, olha lá Uau, essa aqui não tem carro do fumacê, olha aí Né Maria? E lá retorna ele novamente, ó Passando Só parece não fazer tanta fumaça igual o do Brasil faz não, mas tem gente, olha lá, entrou na outra rua, é que um pouco aí vai, sai por outro e vai fazendo com zigue-zague, ó Fica a fumaça solta Fica a fumaça solta